Olá, bem-vindos ao programa 5W, telejornal de negócios do Sindicato do Comércio Varejista. Confira os destaques desta edição. Surf sem praia. Shaper de Pindamonhangaba mantém oficina de pranchas longe do litoral. Habilidade na escrita. Calígrafa de Taubaté mantém viva a história da profissão que existe desde a Idade Média. Paçoca de Tilápia. Você vai conhecer as receitas e as histórias de seu Agostinho de Guaratinguetá, um tradicional cozinheiro da culinária Vale Paraibana. Quando se fala em produção de pranchas de surf, logo se pensa em litoral. Mais um shaper de Pindamonhangaba decidiu ousar e há seis anos mantém uma oficina na cidade onde mora. O trabalho é intenso. Aos poucos, o bloco de poliuretano vai ganhando forma. Há seis anos, Vitor produz pranchas de surf na oficina que montou no fundo da casa onde mora. Essa ideia surgiu em ficar mais próximo do mar. Como eu não moro na praia e eu gosto muito do esporte, eu tinha que arrumar uma forma de estar dentro do esporte de alguma maneira. E foi fazendo prancha que eu me encontrei assim. Eu estou longe da praia, mas ao mesmo tempo a cabeça está lá no mar e a gente está fazendo as pranchas e tal. Para fortalecer a estrutura da prancha, o bloco possui uma longarina no meio. O primeiro passo para se produzir a peça é traçar as linhas desenhadas de acordo com as medidas para a qual foi projetada. Depois, Vitor corta o excesso com um serrote especial. Agora vem a fase de gastar a peça e deixá-la no formato ideal, com o auxílio de uma plana que pode ser elétrica ou manual. Na sequência, o shaper lixe as laterais dando caimento. O processo de produção é longo. Tem ainda etapas de pintura, aplicação da manta acrílica e da resina. Vitor leva em média uma semana para produzir uma peça. Olhando assim, essa produção toda, você deve imaginar que estamos em uma cidade do litoral, não é mesmo? Mas na verdade a oficina do Vitor fica aqui, em Pindamonhangaba. Ele é o único do Vale do Paraíba a fabricar pranchas de surf longe da praia. Sendo um shaper designer aqui do Vale do Paraíba, é meio complicado, assim, das pessoas reconhecerem que é um trabalho sério, que é um trabalho como se fosse um trabalho de um shaper do litoral. O mesmo tipo de prancha, os mesmos equipamentos a gente tem aqui no Vale. E é difícil, muitas vezes as pessoas não reconhecem, né, querem, ah, não sei o que, não, prefiro comprar uma prancha e tal no litoral, mas não, a mesma coisa que é feita lá é feita aqui também. As pranchas produzidas por Vitor são personalizadas de acordo com a altura e o peso de cada surfista. Uma peça pode custar entre R$ 700 e R$ 3.500. Em Taubaté, uma calígrafa mantém viva a história desta profissão que existe desde a Idade Média. O trabalho é minucioso e exige muita habilidade. A profissão existe desde a Idade Média, mas hoje são poucos os profissionais que ainda se dedicam à arte de escrever. Há cinco anos, Mônica decidiu se tornar uma das únicas calígrafas de Taubaté. Começou admirando o trabalho de outras calígrafas e querendo fazer igual. Assim, vendo uma oportunidade, né, de ter uma nova profissão. A maior procura dos clientes é pela confecção de convites para casamentos e festas. Por mês, Mônica confecciona cerca de 300 unidades. Tenho algumas parcerias com cerimonialistas, com algumas gráficas e eles indicam os clientes, elas me procuram. Tem também pela internet. Eu tenho algumas clientes que me procuram através do almoço na internet. O trabalho é minucioso. Primeiro, a calígrafa posiciona o convite em uma mesa especial. Depois, molha o bico de pena com tinta nanquim. A partir daí, tudo depende da habilidade da profissional. Mônica demora apenas dois minutos para confeccionar cada convite. Ela toma muito cuidado com as imperfeições para evitar respingos de tinta no papel. O trabalho exige bastante dedicação. É um trabalho de paciência, tem que ter concentração para fazer. É um diferencial. Todo mundo faz no computador aquela coisa basiquinha. O trabalho manual, qualquer trabalho manual, ele é um diferencial, né, ele é uma arte. As cores mais comuns para convites são prata e dourado. Mas Mônica também cria novas tonalidades para agradar os clientes. As noivas, elas sonham. Então elas imaginam, idealizam um determinado tom de rosa, ou o meu dourado é muito amarelo, ela quer um bronze. Então você tem que ir misturando, fazer uma certa alquimia, né, para chegar no resultado. A seguir, paçoca de tilápia. Você vai conhecer a receita e as histórias de seu Agostinho, um tradicional cozinheiro da culinária Vale Paraibana. Não saia daí, nós otamos já! Hoje todo mundo quer saber se você tem experiência. O bom é que os cursos técnicos do SENAC priorizam a prática. A gente percebe que os profissionais dedicados pelo SENAC chegam muito bem preparados. Eu indico, eu indico. Cursos técnicos SENAC, que indica os melhores profissionais do mercado. Ribeiro Peneus, o primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Peneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviço de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro, o melhor para o seu carro. Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5 Watt. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842. . . . . .